E aí eu me candidatei na Argos Automóveis, que era uma das primeiras concessionárias Volkswagen no Brasil, onde eu fui lavar peças e aprender a montar e desmontar um motor Volkswagen. Quando depois já, para cima depois de meses, aprendi e fui para ser recepcionista. Depois de recepcionista, nós tínhamos um sócio na Argos, que era o dono do café no Brasil, Paulo Cury, certo? E aí nós montamos o primeiro Volkswagen com dois carburadores, em Curitiba. Ninguém conhecia, porque era o 1.200 com dois carburadores, que era o primeiro Volkswagen que tinha. Após isso, eu passei por um regime na Dacom, com o Carol Figueiredo, que vocês todos devem saber quem é, onde foi lançado o Passat e Bolha, onde depois eu fui para a Porto Seguro, que tinha a Chevrolet, a Guaporé veículos, a Volkswagen central de veículos e a Itavema Fiat, como concessionárias. Show. Numa dessas histórias, o vice-presidente, na época da General Motors, me tirou do grupo e me levou para Itororó, que era uma concessionária, que vendia carros só para frotistas. E havia uma pequena falcatrua. Ele recebia um pedido de uma empresa, por exemplo, da Nestlé, com 10 carros. Ele põe um zero atrás e recebia 100 carros. 90 iam para o mercado paralelo naquela época. O Edu quase não gosta de uma falcatrua, entendeu? Ele é piramideiro. Porque eu falo aquilo que aconteceu na minha vida. Claro, claro. Não tenho ênfase em fantasiar a coisa, entendeu? E após isso daí, me tiraram de lá e me levaram para Regino, Regino que na época era Chevrolet. E o seu Reginaldo, o Regino, me chamou no escritório dele. Pô, faz os cálculos aqui para mim, porque eu estava na Itororó, de como você está vendendo na Itororó. Eu digo, amigo, eu sou funcionário da Itororó, eu não sou amigo da Regino, eu não sou funcionário da Regino. Não, não, não. A partir desse momento, você é meu funcionário. Ah, foi assim? Foi assim. Eu digo, como é que acontece isso? Não, não. Chamou o segurança, falou, ó, compra aí uma passagem, eu vou, nós vamos com o Rony para Munique. Isso foi em 1990, 18 de março, quando o Collor baixou a lei das carroças. E nós fomos num avião para Munique, e o irmão do Collor foi para a Rússia para trazer os lados da vida. E só trouxe uma importação, porque hoje, se você for aqui na Castelo, você encontra ainda lá no campo algumas peças antigas que ficaram lá. E aí começou a minha história com o Reginaldo, que o Reginaldo tinha conseguido a importação para o Brasil com a BMW. Isso logo quando o Collor abriu a importação. Porque a BMW, a Jaguar, já eram empresas que estavam na mão da Dacom. Para carro de embaixada, para carro de diplomatas. Você comprava o carro e o embaixador ficava dois anos no nome dele, porque eles não podiam vender. O carro não era seu. O carro era do embaixador, ou da embaixada. Aí, quando nós fomos para lá, eu conto essa história, que é uma história verídica, porque nós sentamos na frente do presidente mundial da BMW, e, como eu falo alemão correntemente, o cara fala, o senhor está me gozando? O senhor trabalha aqui na casa e quer me vender um negócio? Eu falei, não, eu sou filho de brasileiros, de alemães, judeus, que eu nasci no Brasil. Ele ficou me olhando e disse, não, me conta essa história. Eu falei, não estão a contar, porque vocês sabem a história melhor do que eu. É. Certo? E aí... Caraca. Ele falou, o que o senhor quer aqui? Eu falei, eu quero 200 carros. 200 BMWs? 200 BMWs. Mas como? Como é que o senhor quer esses carros? Eu quero preto, full, completo, para chegar no Brasil, porque eu conheço o mercado brasileiro. Aí ele me responde, mas os índios andam de BMW? Ô, louco! Não tinha a menor noção do que era o Brasil. Eu sou brasileiro, eu sei quem compra esse carro, não. Tanto é que no segundo, terceiro ano, nós vendemos cerca de 3, 4 mil unidades. Ô, louco! Certo? Então... Caraca, 4 mil unidades de BMW na década de 90? Eu montei 22 concessionárias nas grandes capitais. Caramba! Eu fui o único cara que peguei 22 casais de grandes que montaram as concessionárias, levei para Frankfurt, em Nuburgren, para fazer o teste em Nuburgren. Naquela época? Naquela época, em 1992. Sozinho em revista. Certo? Então você pode imaginar, Ingo Hoffman era o professor do drive training. Eu inventei no Brasil coisa que ninguém tinha, era o teste de drive. Eu, numa reunião com os caras, 10, 12 pessoas, eu quero fazer um teste de drive. Aí o cara, na ponta da mesa, disse para mim, porra, isso não funciona. Eu falei, o senhor já fez? Não, um amigo meu, filho, não interessa. Eu tenho que fazer. Se eu errar, eu dou minha mão apalmatória. Se eu acertar, tal. E foi o que você tem hoje. Sim. Em todo lugar você tem teste de drive. As montadoras têm carro para deixar com pessoas para... Exatamente. E esse é o meu plano de futuro, que depois nós vamos falar sobre a área de blindagem. Sim. Porque hoje o maior problema, eu não quero só confundir os quantos, mas é o programa do momento. Hoje você compra um carro blindado, você tem que esperar 60 dias. É. Certo? Certo. Então, voltando, quer dizer... Você foi lá para conversar com o presidente da VWD. Com o presidente. E aí... E os índios? Ele falou dos índios. Os índios, meu amigo, quem vende os carros somos nós. E aí foi aquela história que na hora de pagar, eu cheguei para o meu patrão, que estava do meu lado e falou, agora o negócio é com você. Aí ele falou, você acha que eu trouxe você aqui? Por quê? Porque eu era muito amigo do seu José Safra, que falou, Rony, traz o Biofladen para o Brasil, nós vamos alfandegar esses carros e você vai vender. Os 200 carros. Isso foi, porque eu tinha que fazer quatro pedidos de 200 carros a cada 90 dias, porque levava 90 dias. Certo? E por que eu aprendi isso daí? Porque nós fizemos o Salão do Automóvel em 92 e o pessoal queria comprar a BMW. E dizia, pô, brasileiro é aquele tipo do cara, compra na segunda, na quarta. Ele já quer o carro licenciado para ele sair. Aí eu botei 200 carros no salão, aí o cara vem, eu quero uma BMW. Amigo, vai lá ver a cor, me traz o número do chassi e assim nós começamos a vender. Você trouxe todas pretas e completas? Todas pretas e full. Não tinha outra cor? Porque o programa no Brasil é assim, hoje, para você comprar um automóvel, o cara entra no carro, coloca o dedo no rádio, o cotovelo na janela e pergunta para o vendedor, como é que eu fico aqui? Não, o cara diz, você fica muito bem, então vou comprar o carro. Assim como a comercialização dos carros. Eu fiz uma coisa totalmente contrária, o patrão chegou e falou, não, vai, vai, tira aí das concessionárias DKV, Jeep, Ford, as vendedoras. Não, eu fui num antro, eu não quero falar o nome, peguei três meninas, levei para Munique, primeiramente para conhecer o produto, porque a venda é o produto, não é o valor, é o conhecimento. Se você pega, entra aqui no concessionário, a primeira coisa que te faz, te abrem a porta do passageiro, do motorista para você sentar. É a última, porque você começa, abre o capô, mostra o motor, dá a volta, chega no porta-mala, diz, eu falava X número de litros, o carro não é uma geladeira, isso é um porta-malas, mas aqui são X número de litros, e aí depois a porta do passageiro atrás do motorista, que o cara que está dirigindo, ele não está preocupado com a pessoa que está atrás dele, o cara está assim lá. Ele não está nem aí, é. Certo? Então, tudo isso daí foi uma norma que nós criamos, certo? Para poder abrir o mercado. E foi difícil no começo você trazer os carros para o brasileiro de cara já se encantou? Totalmente. Naquela época, um produto, um 325 mil, custava 70 mil dólares. Aqui no Brasil, naquela época o dólar era um por um. E quanto custava um Volkswagen? 10 mil cruzeiros. Putz. Nossa. Tinha que ter... Ainda são carros caros hoje, mas lá tinha que ter bala de verdade. Eu te falei, te contei a história, como é que nós fazíamos, porque o carro custava 22 mil dólares para nós, na Alemanha. Se pagava todos os direitos, faturava para o nosso escritório, em Munique, e trazia para São Paulo. Entendi. Só que os carros eram tudo full. Todos opcionais. E na época eles iam pelar na fatura. Ah, não colocavam os opcionais na fatura de importação. Exatamente. Rapaz. É, porque naquela época os caras não... Ninguém fiscalizava. Então era uma outra coisa fora do normal. Hoje você não consegue fazer isso. Aí pagava menos imposto. É. Certo, hoje nós estaríamos tal. Depois, tanto é que entraram com o processo contra nós e o vice-presidente na época, o coronel, não sei quanto lá, foi lá nos defender e comprovou que nós pagávamos o imposto na Alemanha e pagávamos o imposto no Brasil. Sim. O prejuízo era nosso na empresa na Alemanha. Obrigado. Obrigado.